Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Minna-san, Konnichiwa! Prit desu! Logo e Legendas por Quintena Coelho Em alguns dias nós estaremos morando neste apartamento e queremos mostrar para você como é um apartamento do Japão. Vamos lá conhecer? Tadaiwa! A primeira coisa que a gente pode notar na hora que a gente entra em um apartamento japonês é que a porta é toda de ferro e geralmente ela abre para fora. A caixinha do correio já fica aqui na porta. Esse está bem velhinho, então do lado de fora tem entrada para colocar as cartas aí você abre e pega as cartas aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer na hora que você entra em um apartamento japonês é tirar o calçado. Neste quadrado aqui é o local para você deixar o seu calçado. Então a gente tira. É um costume japonês também de deixar virado para a frente. Assim, aqui logo na entrada tem um local específico para a gente guardar os calçados. Normalmente esse espaço aqui é ocupado tanto para a mulher. É comum também a gente já encontrar o adjuntor logo na entrada. No caso aqui deste apartamento ele suporta até 40 A. A chave geral fica aqui para poder desligar ele. O apartamento que nós escolhemos tem 3 quartos e uma pequena cozinha. Vamos ver os quartos. Este é o primeiro quarto. Que na verdade nós vamos fazer de sala. Este é um armário que você vai encontrar na maioria das casas e apartamentos aqui de Japão. Ele tem esta porta aqui de corrente. E por dentro o padrão é de se acender. E esta é a pequena casa para pintar as roupas. Como vocês podem ver, é na saída da sala. Ela fica toda fechada. Então não importa o tempo lá fora. Se estiver chovendo, se estiver nevando. Você consegue estender a sua roupa aqui e ela fica fechada aqui. Uma coisa que você vai achar bem diferente também é a luz. Porque ela tem essa cordinha. E quando você puxa a cordinha, você liga a luz. E você também pode diminuir a luz. Deixar só a sombrancinha amarelinha. Este é um outro quarto que tem aqui. Separado por esta folha de poder. Aqui também tem um armário de poder. E ele é exatamente igual ao que vocês viram agora. E este é o outro quarto. E aqui é um armário que é exatamente igual que os outros dois. A outra coisa que você vai achar interessante é a altura do quarto. Eu que não sou tão alta, não alcanço. Claro que não alcanço. Mas olha só a distância que você pode dar. E agora aqui é a cozinha. Normalmente fica tudo embutido assim. A pia já está toda embutida. O armário aqui embaixo. O armarinho aqui em cima. E o ex-auditor também. O gás, ele já está encanado. É só eu colocar o fogão aqui, pequenininho. Normalmente eu uso em um apartamento que é de duas poucas só. E bem pequeno. E agora a gente vai mostrar o banheiro. E hoje a gente toma banho também. São locais diferentes. Então eu vou mostrar primeiro aqui o banheiro para vocês. O banheiro aqui no Japão, ele é separado de onde a gente toma banho. Aqui então é só o vaso sanitário. Vocês acabaram de vir do banheiro. E agora a gente vai mostrar onde toma banho. Que é chamado de shaula aqui no Japão. É aqui. Do lado oposto. Onde era o banheiro. Normalmente o chuveiro é assim. Ele é solto. Nada de ficar aquele negócio fixo, reto em cima da sua cabeça. Então você pode tomar banho de qualquer jeito. E se enxaguar bem fácil. Em todas as casas que nós moramos aqui no Japão. Existe esse controle na torneira do shaula. Vamos tomar banho, na cozinha, na pia. De ter água quente e água gelada. Tem isso aqui para você poder passar o inverno tranquilo. O chuveiro, o shower, você pode fixar ele aqui embaixo. Se você for uma pessoa pequena. E aqui em cima. Então você pode usar na mão ou fixo aqui. Esse aqui de baixo é usado, acho que se a gente não estiver enganado, pelos japoneses. Porque eles costumam tomar banho sentado em uma cadeirinha. Então fica na altura ideal ali. Para ficar olhando na cabeça, sentar água e ficar sentado ali tomando banho. Até por isso que o espelho fica nessa altura. É bem baixo. Uma criança é ideal. Esse daqui é o Ofuro no Japão. É como se fosse uma banheira. É bem pequenininho. Mas é gostoso assim para relaxar. Ou quando está muito frio você entrar aqui com água quente. É gostoso. Para fechar a porta do banheiro geralmente é desse jeito. Aqui nessa parte é onde fica a pia. Para você escovar o dente, né? Lavar o rosto e tudo mais. Essa pia aqui até é bem grande. E aqui nesse pedaço aqui que parece um silicadinho, é para colocar a máquina de lavar. Não vaza água no resto da casa. Aqui é o buraco onde você vai colocar a banheira da máquina de lavar para a água ir embora. A torneira da pia aqui é bem interessante. Ela solta. Então você tem uma mobilidade muito grande. Depois você guarda. Esse é o padrão de um apartamento com 3 quartos. Se você for morar numa kitnet, aquelas bem pequenininhas, o banheiro, o chuveiro e a pia serão no mesmo lugar. Mas a maioria das vezes aqui no Japão é em casos e apartamentos maiores como esse que a gente vai morar. E você vai lá. Esse daqui é um aparelhinho que fica geralmente na cozinha e serve para você controlar a temperatura. Então aqui é o botão para ligar. Então significa que a água quente eu consigo manter ela até 41 graus Celsius. Eu posso aumentar clicando na setinha para cima. E posso diminuir também. Então esse aparelho é para você deixar a sua água quente em casa. E se algum dia você vier passear no Japão, é assim que você esquenta a água. Não esqueça. Se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre os apartamentos aqui, pode deixar nos comentários aqui embaixo que a gente vai ter respondendo pra vocês. Se tem alguma coisa no vídeo que vocês viram e a gente não comentou, pergunte aí nos comentários que a gente pode estar falando um pouco mais sobre. Gostou do vídeo? Clique em gostei, adicione esse vídeo aos favoritos e compartilhe com o seu amigo. Se você não é inscrito no nosso canal, já com o nosso de cada dia, inscreva-se. Mata ne! Mata ne! Bye bye!